Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada galera, bem vindos ao canal Kawazoi Extreme Irei fazer agora esse unboxing, deixei já um pouco aberto aqui, porque eu não tive paciência mesmo Tava difícil de abrir e cortei, do da Mi Band 4, vou abrir a embalagem, a lacradinha, vou abrir direitinho Vou abrir aqui, vou olhar, enxergar se ela é original mesmo, e é original, já deu pra ver Vou abrir aqui e mostrar pra vocês, um minutinho, pra vocês verem aqui Vou puxar e abrir pra todo mundo ver Aqui está ela, a Mi Band 4 Cadê? Cadê? Aqui deve sair com certeza o manual O senhor manual, que é essa versão global, no caso, vai ter um manual Aqui fica a base de carregamento dela É bem que eu vou comprar depois uma extensão pra botar uma maior Entendeu? Ou então eu posso até já deixar um carregador aqui no local certo, deixei ele já no lugar Pendurado pra comprar descarregado Lembrando que isso aqui é um unboxing, o review e mostrando ela funcionando, vai ficar no próximo vídeo Ainda tem que configurar muita coisa aqui, e eu não tenho armão pra configurar tudo não, entendeu? Aí, peraí, em dois minutos eu tinha que eu vou... É galera, a bateria descarregou do celular Ainda tive que fazer uma arrumação aqui Aqui está a Mi Band 4 Viu? Aqui está ela Já fiz algumas configurações nela Não sei se vai dar pra focar, porque eu acho que não dá pra focar Aqui é um código que eu coloquei Normalmente vai dar pra... Ah, por causa dessa cor aqui Deixa eu ver se eu diminuo um pouquinho o brilho dela aqui pra dar pra vocês verem Aí, agora dá pra ver Aí, uma das telas que eu coloquei nela Aí, eu vou depois mostrar como... Esse aqui é um código que você coloca quando você tira ela do pulso É uma ótima vende Vou fazer o review Essa semana ainda Pra vocês querem Vou fazer o review também de outro Produto Que já... Com certeza daqui uns dias vai sair no canal Vai tá chegando Que é o... Que é um... Na verdade, um... Vou fazer o review do aparelho que já chegou Junto com ela Vou fazer um review duplo Que aí eu vou usar a funcionalidade de um no outro Que é o... Fone da Blitzwolf Que ele já chegou Eu até tinha esquecido que ele tinha chegado Que eu uso ele bastante Ele... Às vezes eu esqueço até que eu tô usando ele Assim como eu esqueço às vezes que eu tô usando ela Então... Que eu... Assim que eu cheguei eu usei ela um pouquinho pra ver e tudo Depois do unboxing Aí no momento que eu peguei e tava esperando carregar o celular Fui... Usar... Acabei esquecendo que ela tava no braço Aí eu lembrei que tem a parte do vídeo pra terminar Então tá aqui Caixinha E aí... As informações dela e tudo Pra quem quiser ver Ah... E dá pra usar... E dá pra usar o... Fone da Blitzwolf Pra quem não sabe Quem não tá sabendo No... Um... Bluetooth 2.0 Mas eu recomendo 4.0 Pra cima Então... Ok... Tchau, tchau Fique com Deus Até a próxima Não se esqueça de se inscrever no canal E seguir nas redes sociais Ok? E divulgar o vídeo E não esqueça de deixar o like aí